A herança de Chico Anísio ainda é motivo de briga entre a família. Há 10 anos, a divisão dos bens causa divergências entre a viúva e os filhos do artista. Chico Anísio teve oito filhos. Lug de Paula, Niso Neto, Bruno Mazeu, Rico Rondelli, André Lucas, Rodrigo e Vitória. Além do DJ Cícero Chaves, morto em julho de 2021. E o humorista foi casado durante 15 anos com a empresária Malga de Paula. São eles que travam uma longa luta na justiça pelos bens de Chico. Na época da morte do humorista, falaram que o patrimônio dele chegava a 20 milhões de reais. Mas segundo Niso, o pai deixou apenas um imóvel para a família. Ele não deixou herança, ele deixou legado. Chico Anísio, sua obra, seus personagens, seus livros, suas frases. Isso é muito maravilhoso. Eu só posso dizer dinheiro nenhum compra, mas tem outras coisas que dinheiro compra e que ele não deixou. Ele não se organizou. Ele deixou um imóvel, que vai ser metade da viúva e metade para dividir para mais sete. Isso é uma herança. E é justamente esse apartamento que está gerando crise na família. Malga diz que era desejo de Chico que o imóvel ficasse com ela. Os filhos herdariam toda a propriedade intelectual do pai. O Chico deixou em vida um apartamento para cada filho e também para todas suas ex-mulheres. Agora que ele partiu, seus herdeiros travam uma batalha para garantir que eu não tenha direito à propriedade de meu apartamento, exigindo para si 50% dele. Para eles é apenas um imóvel, para mim o meu lar. A casa que compartilhei com o Chico nos últimos anos de sua vida. Quando morreu em 2012, Chico Anísio chegou a deixar um testamento, mas ele foi anulado pela justiça a pedido dos filhos do Morista. Por desavenças com o pai, Lug de Paula não constava como herdeiro no documento, o que não é permitido pela lei brasileira. As brigas entre Malga e os filhos de Chico não param por aí. A viúva era inventariante do Morista. Em 2018, no entanto, ela foi retirada do controle dos bens do marido. A justificativa foi má administração por não prestar contas aos outros herdeiros. Desde então, quem cuida do espólio é Bruno Mazeu. Malga diz que a demora de uma década para que a questão seja resolvida, a está privando de seus direitos. Até hoje não recebi nenhum centavo da minha herança e meu patrimônio está bloqueado. Ela tem contato apenas com um dos filhos de Chico, André Lucas. Para ela, tudo o que falta entre os herdeiros é diálogo. Não existe relação hoje. Não existe por quê? Não é que eu não queira da minha parte. Eu estou correndo atrás deles. Eu estou implorando para que a gente possa se encontrar e conversar. Mas eles não querem conversar. Por que a gente se afastou? Por causa de dinheiro? Que coisa absurda. Uma coisa que o Chico nunca foi apegado. Eu acho que a gente tem que conversar para concluir essa história e todo mundo ficar bem. O que você achou da briga entre os herdeiros de Chico Anísio? Acredita que eles ainda possam se resolver? Zapiando. Zapiando.